Fala galera, sou o Dolis, tô vindo aqui com uma novidade imensa, é imensa não por causa do meu tamanho, mas é uma novidade gigantesca, gigantossauro. Então galera, tô voltando com o meu curso, o valor é de R$ 45,00, as aulas, não vai ser mais aulas dentro de sala, nem nada do tipo, agora as aulas vai ser através de vídeo aula, eu vou tá fazendo vídeos semanais, toda semana vou tá mandando vídeo pra vocês através do e-mail, e vocês vão tá botando suas táticas em prática, nos finais de semana, isso se vocês quiserem entrar, se não quiser, vocês podem pagar apenas o curso e participar do campeonato, a inscrição do campeonato, a premiação do campeonato vai ser 5 redes e rabsos, para o primeiro colocado, vão ir mais itens do competitivo, e para o segundo colocado, itens do competitivo também, e para o terceiro vai ganhar um desconto para o próximo curso, ainda não sei qual vai ser o desconto, mas depois eu vejo melhor e boto aí pra vocês. E o campeonato vai ser através da minha live stream, eu vou narrar o campeonato, e ainda ele vai pro YouTube, além de depois eu divulgar a página de vocês, do time campeão, vai tá lá no YouTube a página de vocês, além do meu Facebook, na minha page vai tá lá, uma capa com vocês campeões, e é isso aí. E lembrando, quem participar do meu curso, quem pagar o meu curso, vai tá concorrendo a um sorteio de um kit designer, com capa, banner, com tudo aí que você quiser, kit designer vai tá concorrendo a esse sorteio, e é isso galera. galera, mais alguma dúvida, vai tá aí na descrição, a conta bancária também vai tá na descrição do vídeo, se você se interessou e quer fazer o meu curso, pode mandar uma mensagem na minha página, ou pro meu Facebook, que eu estarei respondendo, e é isso aí, valeu galera, muito obrigado, tamo junto, e até o próximo vídeo, um beijo do gordo, uou! Tchau!